Prezados técnicos administrativos aqui da UFSC. Nesse vídeo eu venho trazer alguns anúncios de algumas novidades que nós estamos trazendo aqui para os filiados do sindicato que a gente espera seja mais um elemento para trazer as pessoas aqui, conviver novamente aqui na nossa sede. Muita gente tem entrado em contato perguntando quando que vai poder voltar a fazer as reservas aqui para utilizar o espaço ali do nosso salão aos finais de semana. O nosso setor de atendimento vai estar novamente recebendo os pedidos e solicitações de reserva. As solicitações vão funcionar da forma com que sempre foi feito presencialmente aqui na sede diretamente com os nossos trabalhadores ali do setor de atendimento. E a gente só vai colocar como pedido para aqueles que reservarem para tomar alguns cuidados sanitários, evitar grandes aglomerações, procurar utilizar máscara, utilizar álcool gel nesses eventos. Mas enfim, todo mundo vai ter a liberdade de usar aquele espaço com consciência. Enfim, voltando a conviver aqui nesse espaço que é aqui na nossa sede, o nosso espaço de convivência. Então é muito importante, a gente fica muito feliz de poder possibilitar novamente esse acesso. Uma segunda questão relacionada aqui na nossa sede é que muita gente, muitos filiados gostam de bater uma bolinha aqui no nosso campo. Esse campo está passando por algumas reformas, vai levar ainda algumas semanas para poder voltar a receber as atividades. Então eu quero pedir um pouquinho de paciência, de compreensão para vocês que eu sei que estão ansiosos para voltar a jogar aqui. A gente tem feito todo um esforço para entregar o campo nas melhores condições para vocês. Então, um pouquinho de paciência porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Em algumas semanas o campo vai estar disponível, os vestiários foram reformados. Então, toda a estrutura para aqueles que gostam de fazer esse uso aqui, que é um uso muito legal aqui da nossa sede, também vai estar disponibilizado. O sindicato, assim como nós já oferecemos uma assessoria jurídica, a partir desse ano iremos oferecer também uma assessoria contábil. Nós estamos agora no período de declaração do imposto de renda e agora até o fechamento desse período, que vai durar seis semanas, nós teremos aqui na nossa sede, todas as quartas-feiras, um contador que estará aqui para fazer os impostos, as declarações de imposto de renda dos nossos filiados. Como é que vai funcionar esse novo serviço? O contador tem um trabalho, um preço tabelado para cada tipo de declaração. Então, aquelas declarações mais comuns, que atendem a necessidade da grande maioria de nós, vai custar muito baratinho, vai ser um preço subsidiado pelo sindicato. O filiado vai fazer também um investimento, também vai ter que arcar com uma parte desse custo, mas é uma parte muito pequena, que perto do valor de mercado é uma parte que eu diria, inclusive, irrisória. Para aqueles casos que extrapolam um pouco esse pacote básico, alguém que mexe na bolsa de valores ou que vendeu um imóvel, ou ainda que recebeu uma herança ou ainda uma ação na justiça, esses casos que são um pouquinho mais complexos, também terão seus valores subsidiados pelo sindicato e também vai ser um valor ali abaixo, bem abaixo do valor de mercado. Então, a gente quer incentivar, a gente vai ficar muito feliz se todo mundo fizer uso desse serviço que a gente está disponibilizando, que é uma demanda que chegou até nós, vinda dos nossos filiados, especialmente os nossos filiados aposentados. O contador vai estar aqui todas as quartas-feiras, como hoje, quarta-feira, dia aniversário da cidade, feriado. Dessa vez, nessa semana inaugural, vai ser na quinta-feira, amanhã, dia 24. Na semana seguinte, vai ser sempre às quartas-feiras. No nosso site, nos nossos veículos de comunicação, tem lá todas as instruções para tirar suas dúvidas. Os atendimentos podem ser realizados presencialmente, aqui na sede, nessas datas, mas também podem ser feitos de forma online, pelo WhatsApp, por e-mail. Enfim, todas as instruções vão estar ali no nosso site, nas nossas redes sociais também. Qualquer dúvida, é só dar uma chamada aqui no sindicato que a gente vai estar atendendo vocês com a maior satisfação. Todas essas ações fazem parte de um conjunto de atividades e de ações que a gente tem pensado para esse retorno agora ao trabalho presencial, esse retorno à convivência. Em breve teremos o nosso Concenturfs, que já estamos aí programando a nossa primeira festa depois do período da pandemia. Então, fiquem ligados que vem muita novidade legal por aí. E lembrando sempre o nosso lema, Juntos somos mais fortes. Estamos juntos!